Uma relação de mão dupla entre a universidade e a sociedade de forma indissociada do ensino e da pesquisa. Em linhas gerais, esse é o conceito de extensão universitária. O programa Registro Geral de hoje é exatamente sobre isso. Neste mês de maio, a equipe da RTV Unicamp veio até o campus da Universidade Federal do ABC, onde acontece o terceiro COPEX, Congresso Paulista de Extensão Universitária. Confira seguir alguns momentos do evento. Embora ele seja um congresso paulista, nós temos nove estados da federação representados aqui, por meio de universidades federais e também universidades comunitárias. Enfim, é uma celebração da atividade extensionista no país inteiro e nos parece muito adequado que São Paulo abrigue e ajude potencializar essas atividades, já que é um estado que reúne também um grande número de universidades tradicionais, universidades importantes no cenário acadêmico brasileiro. Na sessão de mesas redondas, pró-reitores, professores e alunos debateram questões como a política nacional de extensão universitária, financiamento e desafios em âmbito federal, estadual e municipal. É que a sociedade reconheça que sem extensão não existe universidade. E que a universidade reconheça que sem extensão, para colocá-la em contato com a sociedade, também a universidade não cumpre o seu papel. Eu brinco sempre dizendo que a universidade pega dados na sociedade, na natureza e transforma informações. Isso já é um grande passo. Aí tem um segundo passo, que é pegar essas informações e transformá-las em ciência. Mas não para aí. É necessário que essa ciência entre em contato com a sociedade, com a natureza, que por sua vez modifica a ciência, que requer mais informações e que nos coloca de novo na sociedade, na natureza, para buscar mais dados. E nesse vai e vem dialógico, o conhecimento se constrói. O financiamento passa pela inserção da extensão na matriz orçamentária das universidades. Isso no ambiente, no âmbito interno às universidades. No âmbito externo, passa pela equiparação da extensão à pesquisa, à produção científica. Com a possibilidade de uma criação de uma agência de fomento voltada para o incremento, o apoio financeiro aos projetos de extensão, ou que as agências de fomento existentes equiparem a extensão e tenham linhas próprias de extensão, de financiamento para a extensão. Então, nesse aspecto, isso passa pelo reconhecimento e por bolsas, para professores, alunos, agentes da comunidade, técnicos administrativos. Liz Bertin, da Universidade de Guarulhos, trouxe uma experiência extensionista em instituição privada. Nós temos cursos na área da saúde muito fortes dentro da Universidade de Guarulhos. E por a extensão fazer parte da vida de qualquer curso voltado à área da saúde, então essa é uma das linhas mais fortes que nós temos hoje, das ações e dos projetos que se encaminham para a extensão. Existe hoje um planejamento para que nos próximos anos possamos desenvolver ações, mais fortemente até com a própria indústria, nós temos uma indústria muito grande. Guarulhos tem uma área de serviço muito grande em função do aeroporto também, então os nossos cursos voltados a essa área, então tentamos trabalhar junto com o aeroporto, com os hotéis da região, então também tem um trabalho voltado nesta linha, de acordo com o perfil da nossa cidade. Há aspectos diferentes e que dependem de uma sinergia entre as universidades federais, as estaduais e as municipais, por exemplo, no tocante ao financiamento da extensão. O estado de São Paulo, por exemplo, é o único estado cuja agência de fomento não financia extensão universitária. Se a gente pensar na agência de fomento do Rio de Janeiro, do Espírito Santo de Minas Gerais, da região sudeste, todas elas têm linhas de financiamento às ações de extensão, e a FAPESP não. Então esse é, por exemplo, um campo em que as federais, as estaduais e as municipais se unem para reivindicar melhorias de condições, enfim, um avanço que é preciso dar. Uma das atividades mais aguardadas do terceiro COPEX foi a sessão de pôsteres, quando as atividades de extensão puderam ser divulgadas. Muita troca de ideias e novidades de diversas áreas do conhecimento tomaram conta do campus da Universidade Federal do ABC. Nós tentamos trazer os professores das escolas públicas, estaduais, municipais e privadas da região. E é o segundo ano que nós desenvolvemos esse projeto, que ele é intitulado Construção de Materiais Didáticos para o Ensino de Ciências e Matemática, com o principal objetivo de construir materiais de baixo custo. E aí, automaticamente, nessa oficina nós temos integrantes das áreas de Matemática, de Física, de Química, Biologia. E como nós não colocamos restrição, nós temos professores da área de Pedagogia também. São alguns filmes durante um quadrimestre, como a nossa universidade trabalha com quadrimestres, o ciclo trabalha com quadrimestres também, com um tema central por quadrimestre. Como a gente recebeu muita procura do curso de políticas públicas, a gente também incorporou alguns temas voltados para essa área. É um filme por semana, todas as quintas-feiras da tarde. A gente passa uma sessão, normalmente, com documentários e com filmes de ficção, para dar uma misturada e não ficar muito pesado para os alunos e para o público. Depois do filme, a gente sempre chama um professor da UFABC, ou um professor externo, ou algum especialista também sobre o tema, para expor, fazer uma palestra. E, após a palestra, a gente abre para debate para o público inteiro. A Unicamp é uma das instituições participantes do terceiro COPEX. Além deste estande, trazido pela Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da Unicamp, vários funcionários também trouxeram iniciativas na área de extensão por meio de painéis e pôsteres. Confira! Antônio Marcos Moura, diretor da Casa do Lago, apresentou, por exemplo, o trabalho de oficinas culturais gratuitas à comunidade. Além de ser uma atividade de integração social, integração da comunidade interna com a comunidade externa, também tem um caráter social, né? Que, através das oficinas, a gente acaba arrecadando alimentos e que fazemos essa doação para um banco de alimentos de Campinas. Ações da Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural também foram compartilhadas. O Guia Cultural, na verdade, é um canal integrado que reúne toda a produção artística e cultural das pessoas que têm vínculo com a universidade, que estão na universidade, ou que fazem parte de algum grupo de pesquisa, de uma pós-graduação, que tenha essa ligação com a universidade. Então a gente acaba reunindo não só as opções da universidade, mas como da comunidade que está inserida em algum grupo de teatro, algum grupo de música, ali na região metropolitana de Campinas. Nós já fizemos diversas atividades dentro desse conceito do Conexão Cultural, que é levar atividades artísticas culturais para os espaços abertos da universidade. Hoje nós temos diversos locais, diversos órgãos que promovem, que produzem atividades artísticas culturais. Mas nós precisamos, inclusive, congregar essas atividades, de modo que a gente conseguisse, de fato, promover um pouco mais esse convívio da comunidade. O projeto Espaço de Arte, um projeto que começou em 2007, com a ocupação de alguns espaços que já recebem um fluxo de pessoas, tanto da universidade quanto externos. A gente tem, por exemplo, o Centro de Convenções, foi o nosso primeiro espaço, recebe eventos que levam pessoas do Brasil todo lá para dentro desse espaço. Então a gente começou a ocupar esse espaço com exposições artísticas. Hoje a gente conta com oito espaços e o objetivo principal é fazer essa interlocução entre os artistas da cidade e o público da universidade, e também os alunos do Instituto de Artes, e esse público que vem de fora para dentro da Unicamp e visualiza essas exposições, tem esse contato. A gestão em eventos partiu de todo um processo, realmente, de trabalho com uma formação de equipe, com relações públicas e técnicos administrativos, para que a gente entre com o apoio de infraestrutura e operacional para a equipe, para ajudar a gerir todas as ações e as atividades dos eventos, inclusive com empresas parceiras. A Coordenadoria de Assuntos Comunitários também foi representada no Congresso. A gente trabalha com esse projeto dentro do Hospital das Clínicas, especificamente na área de pediatria do HC, voltado para os pacientes internados, acompanhantes, o corpo clínico, os terceirizados. A ideia é levar arte, porque eles não teriam condições de estar saindo e ter esses momentos que acontecem na Unicamp. Então, nós trouxemos para dentro do hospital, por um período bem pequeno, de 20 minutos no máximo, sendo que pode ser acontecendo às 10 da manhã ou às 14 horas, que é um horário de medicação. A ideia é criar um resgate histórico da história oficial, tal que nós temos com o desenvolvimento das coabs em Campinas, desenvolvimento da questão urbana da Prefeitura de Campinas. O produto final desse documentário que nós fazemos, que é um formato documentário, ele é distribuído para as escolas e está sendo como disciplina paralela para que os alunos comecem agora a entrevistar seus avós, a entrevistar seus pais, quer dizer, fazer um novo levante. Este foi mais um programa Registro Geral. Essa edição especial foi produzida aqui no campus da Universidade Federal do ABC, sede do terceiro COPEX, terceiro congresso de extensão universitária das universidades paulistas. Instituições privadas, públicas, sendo elas municipais, estaduais e federais, debatendo desafios da extensão e também diversas iniciativas na área. Fique com a gente e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto